O Valurdes tem os grupos de WhatsApp mais cabulosos. É uma coisa que eu já sabia já. De velha louca, conspiradora. Já sabia que o homem nunca foi na Lua, inclusive tem prova, aqui tem foto. Se você encontrar o erro que tem aqui nessa foto, você vai ver que o homem nunca foi na Lua. Você acredita nessa mentira, bolsa? Ah, o Valurdes, lógico que o homem foi à Lua, meu. Claro que não, o homem não tem capacidade de ir em um lugar tão longe como a Lua, isso é óbvio. Qualquer imbecil sabe disso. Bota a foto aí pra você ver, olha lá. Qualquer idiota sabe, bota aí terras a foto aí, olha lá. É normal, o cara tá lá, aquela imagem lá do... E aí, a Lua tá lá em cima no céu, como é que o cara tá pisando na Lua, se a Lua tá lá em cima? Ah, Valurdes, na Lua tem outra Lua. Tem várias Lua, sua burra. Tem várias Lua, né? Esse dia era a Lua cheia, tava lá, tava na Lua linguante. Pra quem não sabe... Como é que é, Joselito? Tem várias Luas, né, mané? Esse dia era a Lua cheia, tava lá longe. Ele tava na outra Lua aqui, porra. Burra pra caramba, porra. Tem várias Luas, é verdade. Tem Lua cheia, Lua nova, Lua crescente, quarto crescente. Então deve ter vários tipos de Lua lá. Faz sentido. Tem quatro Lua. Tem até dragão na Lua, porra. Vocês que são burros pra caramba, gente. Vocês não foram no colégio, não é possível. Não, eu tenho muita cultura, inclusive eu vou dizer aqui pra vocês. Pra quem não sabe, aquela imagem, aquele astronauta que tá lá pisando na Lua, é o trompetista Luiz Armstrong, né? Luiz Armstrong, que é trompetista também, aquele que ficava com a boca toda inchada assim, lembra? Se você sabe quem foi o primeiro astronauta a dar uma volta na órbita da Terra. Nelson Piquet? Foi Yuri Gagarin. Foi o russo. Eu sei que tinha sido... Você não sabe de nada. Tá vendo como você não sabe de nada? Por que vocês são enganados? Eu recebi aqui no WhatsApp. O teu grupinho da galerinha... O Zap não mente. O teu grupinho de Facebook, da galerinha do bingo. Galerinha conspiracionista. Só tem gente inteligente, porque eles são tão inteligentes que já ganharam bastante dinheiro e gastam tudo no bingo. Entendeu? Porque eles têm inteligência. Se não tivessem, não tinha nem dinheiro pra jogar no bingo. Faz sentido. Tem mais superchat aí, é? Tem mais superchat. Hum. Ó, tá aqui falando que o mês de julho, de 5 aqui, acabou de mandar o Arthur Mazelona Ligão. Maz... Tá fazendo onda esse aqui. Mazolene. Falou que é o mês do orgulho LGBTQIYAPJr. É... Como que é esse símbolo aqui? Depois, arroba e pi. Era o mês disso. Como é que é o negócio? Eu não entendi porcaria nenhuma. Que era o mês do... Aqui na Paulista. Da parada. Ah, parada. O mês de junho. Eu não sabia que era junho. Junto com a festa junina. Junto com a festa junina. Que coisa dessa. Ah, já. Toma o quentão e já fica... Mandando a vera igual você, né? Manda a ver no salsichão. Fica quentão, né? É. Eu que moro aqui... Tudo quentão. O que você quer falar. Sim, urina. Isso é a prefeitura que não basta banheiro suficiente. Ah, mas mesmo que põe, a galera gosta de um tal de golden shower. Não sei se a senhora lembra, né? Que o Bolsonaro até brincou bastante. Eles agora fizeram várias chuveiros de golden shower, né? Então ficam outros homens sexuais. urinando em canos e aquilo é canalizado e cai num chuveirinho assim. Eu tive um namorado que adorava fazer golden shower. Que isso, valor desse. Pega leve aí, vai. Na verdade, eu lavava o cabelo quase toda semana. Tem mais perguntas aí? Eu tô ficando bem louco aqui de... Poxa, chega aí. Eu já falei. Não vou levar você pra casa. Demidinha sobe no telhado, meu. Eu não vou levar você pra casa. Eu já falei. Olha aqui, ó. Tem dois superchats pra Valurdes. Manda. Primeiro, Nerdola Gamer, doa cinco reais e pergunta. Valurdes, em caminho de paca, tatu caminha dentro? Nossa. Olha, essas brincadeiras assim, babaca pra tentar me pegar. Eu sou uma véia mais do que malandra. Cara, tenho 70 anos só de experiência e prática na humanidade. Então, tatu caminha dentro do seu cu. Pronto, falei. Olha aí. Vamos lá. O Samuel, doa dez reais e avisa. Valurdes, queria avisar que deixei uma camisinha usada ali em cima da pia do banheiro. Acho que acabou ficando em cima de uma escova do seu neto. Lembra de tirar depois. Caramba. Quem foi que falou isso? Eu pensei que era pasta de dente pra não desperdiçar. Eu botei tudo na escova dele. Foi o Samuel Simonato. Foi um. Foi hoje de manhã. Foi ontem à noite, você deve ter escovado o dente hoje de manhã. Foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã. Obrigado.